O CERCO 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 Vem, 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 rápido, corre! Vai, vai... Vai... Bora, bora... Senta, Paulo... Tamo com visibilidade aqui... Playboy tá entrando no carro. Ele tá fugindo, a gente vai dar o flagrante agora. Negativo, Machado, necessidades de Polícia Militar já tão nas saídas da comunidade. É trabalho ruim. Porra! 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 Vai demorador aí, para não! Bota o Manucio! Porra a cabeça! Porra! 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 Isso aqui é da cabeça! O que que tu tá fazendo com isso na mão? O que que está na tua mochila? O Samuel pediu para eu entregar para o pai dele! Samuel, de onde tu conhece Samuel? Ele dava na pizzaria, com ele. Mas o Manucio tava lá, porra! Não. Porra! Não. ボra! Meu parceiro, tá tudo dominado. Vamos se entregar? Vamos, sem caô? Eu sou o cuzão de acreditar em alemão, porra! Mesmo que tu saia voando, rapaz, tá tudo dominado, cê tá me entendendo? Então vem! Vem! Que sorte! Vem! 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 Sem bagunça, tá me ouvindo? Olha aqui, ó, sem bagunça, olha aqui. Vamos conversar? Olha aqui, sem bagunça. Pensa, rapaz, bate essa arma. Quer morrer, filho da puta? Olha em volta, meu irmão. Chega de morte por hoje, não chega? O negócio é o seguinte, a casa caiu. Tua melhor chance é descer comigo. Tu quer morrer hoje? Garanto que tu sai vivo. Para pra mim, tu quer morrer hoje, rapaz. Pensa. Arma no chão! Pensa, rapaz. Os territórios acabam de chegar, o tiroteio é intenso. A retomada do território começou. Um momento de muita tensão aqui. Vencemos, trouxemos a liberdade pra população do Alemão. Nós estamos tirando uma página na história do Rio de Janeiro. Para os moradores, hoje foi um dia inesquecível. E as famílias puderam caminhar pelas ruas com mais segurança. O melhor pra nós, rapaz, é o básico. A Secretaria de Segurança Pública já anunciou que a ocupação no conjunto de favelas do Alemão será permanente. As funções dos militares nesta segunda fase vão além do cerco às favelas. Eles poderão circular pelas ruas e becos das comunidades, fazer patrulhamento, revistas. As duas UPPs terão um efetivo de 300 homens cada. Mas o secretário de Segurança admite, pacificar o Alemão não será nada fácil. Tiroteios em diversos pontos do Rio marcaram a manhã de hoje. Uma troca de tiros agora à noite na Zona Norte do Rio, clima de muita tensão. Eles chegam atirando. Eles que atiram. É eles que atiram. Mais um dia de confronto entre policiais e traficantes na Zona Norte do Rio. O governador reeleito, Luiz Fernando Pesão, prometeu que vai continuar dando candidato à Segurança Pública do Estado. O cara sabe que o bandido vai atirar, pô. O cara sabe que o bandido vai atirar. Sérgio Cabral é apontado como o grande operador de um sistema de propinas, envolvendo várias obras. O governo federal decidiu promover uma intervenção. É a primeira vez que o governo adota essa medida desde a promulgação da Constituição de 1988. 0 de novembro. Dará respostas duras. Tiros. Chegou a hora de um passo à frente além da intervenção. Troca do exército durante uma contra-ternização. Uma troca de tiros agora à noite terminou com a morte de uma criança e de uma mulher na Zona Norte do Rio. Meu filho foi assassinado com um tiro nas costas. Justiça! Justiça! Hoje foi eu! Amanhã vai ser o parente nosso! Ei, funeral! Preparamos? Aí eu pergunto, até quando o nosso Estado vai estar fazendo isso com a gente? As UPPs permanecem sim. A construção da torre divide opiniões. Para os especialistas, a torre blindada vai contra o conceito da unidade de polícia pacificadora. O poder das milícias que dominam parte do Rio de Janeiro aumentou nos últimos anos, a ponto de lotearem regiões e cobrarem pedágio até de traficantes. São grupos compostos em boa medida por ex-policiais que oferecem uma suposta segurança e até serviços básicos não fornecidos pelo Estado. A milícia é o único grupo criminoso que transforma o seu domínio territorial em domínio eleitoral. As fronteiras entre tráfico e milícia ficam cada vez mais cinzentas. Olha, aquele cara da condição! Vamos lá, vamos lá. Vai lá, o soldado descendo. Ei, Vitória, vamos entrar? Isso vai dar merda. É... Muito estranha essa guerra no alemão entre soldado e panal, Amanda. Na época que o playboy mandava, eles eram como irmãos. É o de sempre, Mário. Quando entra a grana no meio... Ouvir isso. O que foi? Agora já vai ficar ligado que o padrão tá saindo pedindo contenção, tá ligado? Ninguém fazendo merda, tipo, lá, dos caralho. Que é paz até a volta. Como assim? O Parnal saiu do nome? Uhum. Todas as escutas confirmam. O Parnal tá mais fodido do que a gente achava. O soldado venceu e o alemão é dele. Hora de agir. Não beijou seu pai, Guilherme? Hum, princesa. Princesa não, guerreira. Minha guerreira. Oi, amor. Tudo bem? Conta pro seu pai que não vai ser dinheiro. Tudo, tudo. Se todo o PM fosse igual a esse cara... É o Bento? É. Ele me falou que o sonho dele é deixar a PM vir pra inteligência, Mário. Na hora da gente catar o soldado e ficar na cola do Parnal, que esse sumiço dele tá muito estranho. Toca a ficha, chefe? Liga pro Machado, Pinta. Vamos juntar um time. E o Sanoval? Vai ter que aprovar. E a equipe reunida de novo, Mário. O Sanoval do War. O Sanoval do War. O Sanoval do War. É. É. Delegada Amanda, agora com a falência das unidades pacificadoras, a Polícia Civil vai achar o protagonismo da segurança? Acho que o que existe é uma nova fase, um novo momento onde eu preciso de uma postura de mais inteligência e menos enfrentamento, só isso. Quase duzentas mil pessoas vivem no complexo da Lina hoje, por isso você vai fazer o seu papá que é ser a equipe inteligente das pessoas. Tomando mais remédio, amor? Hum, ultrapassador. E vocês? Tudo bem por aqui. Amor, eu devo passar uns dias fora de uma operação. Não, meu irmão. Obrigada aí pela ajuda na arrumação. Ih, menina, deixa disso. Você teve foi sorte que essas crianças não destruíram essa casa toda, isso sim. Ah, e eu guardei dentro da geladeira comida pra amanhã, tá? Obrigada, viu? Cavi! 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 Cangueiro, nada! Algum perna de pau perdeu uma bola aí? Bento! Manda! Ó! Caraca! Cavi! E eu que sou perna de pau. Beleza? Tudo bem? Vou ser um presente, Leandro. Hoje é teu aniversário? Uhum. Tudo de bom pra você. Se não, a gente te abençoe. Mas, ó, hoje infelizmente eu não vou conseguir não, preciso trabalhar, tá? Mas eu prometo que amanhã eu te dou um presente bem maneiro. Toca aqui. Tá bom. Marca a goa aí, hein? Deu o encarito, Sandoval? Tá bem, Amanda. Parece que tá tudo aí. Belo trabalho de inteligência. E? Isso se sustenta em campo? Óbvio que sim, Sandoval. Usei trabalho de inteligência. Como é que você chegou nisso, mano? Um informante no alemão descobriu e avisou a civil. Desde então, todos os encontros dele estão sendo acompanhados com a família. Família? Cada passo, cada respiração dele. Esse é o nosso dilema, delegada. A gente prende um, surge outro. Sandoval, você já parou pra pensar que se a gente realiza uma operação limpa como essa, todo mundo sai ganhando. Pensa nisso. Inclusive é um ótimo caminho pra quem quer virar um delegado de primeira classe. A gente tem total condição de pegar o soldado sem dar um tiro sequer. Sem guerra. Você já imaginou a imprensa noticiando isso, Sandoval? Em ano de eleição? Vocês estão com mandato? Sim. Ok, Amanda, vai em frente. Mas olha só, vamos manter isso em sigilo. Fica tranquilo. Quando você pretende agir? Amanhã, no meio do dia. Sua equipe? Machado. O Mário, Ciro, a Freitas. Chamei também o Pita pra dar uma ajuda. Pita? Você sabe que a gente não pode envolver operações especiais ainda. Ninguém da operações especiais precisa saber. Chamei o Pita porque ele conhece o local e vai dar só uma ajuda logística. Só por assim, tudo certo. Quando você manda o relatório? O final do dia tá na tua mesa. Olha só, delegado. Se tudo der certo, todo mundo sobe junto. Mas se der errado... Multiplicado. Os meus adversários... São muitos... Os que levantam... A leitura tá pronta. Pra fazer a ronda. Um sol pra cada um lá fora. E o primeiro da classe quer fazer ronda, Jorge. Trabalhar ninguém quer não, né? Entra aí, porra. Quentinho tá chegando. A gente come. Sai de barriga cheia. Não fode? E você, Jorge. Até parece que recebe em dia. Qual é, menor? Aí. Tu não é filho do playboy? Porra. A cara do sacana, cara. Teu pai era fechamento, moleque. Sangue bom pra caralho. Carlos Vinicius. Pra casa, agora. Agora. Agora, anda. Eu tô achando essa entrada muito perigosa, cara. A gente precisa entrar por aqui, Peter. Capturar o alvo e sair pela estrada de terra que dá direto na Canitá. Mário, meu parceiro, eu tô concordando com o Peter, hein? Por que a gente não simplifica? Não sobe direto pela estrada de terra? A casa fica afastada. Se entrar por aí, perigo é chamar atenção. Mas aí, nesse caso, vai ter que entrar pela comunidade. Rapaz, anda. Assim, que tiver com um soldado, contorna por fora. Freitas. Não é porque é sua primeira missão que você não pode dar sua opinião. Mesmo a gente disfarçado esse percurso, a gente não vai parar em nenhuma barricada, nenhuma boca. Não, mas se tem algum problema, o Ciro vai estar lá pra ajudar vocês. Ele é cachorro louco, mas é experiente. Alguém descobriu por que que ele entra desarmado em casa? Ele não entra de arma em casa de jeito nenhum. Parece que é um acordo dele com a mulher, pedido do pastor dela, sei lá. No final das contas, o dono do morro recebe ordens da dona da casa. O que é que tá aí? Vai ver que é por isso que ele parou lá. É, mas não vai ser paquinho, não. Vocês vão encontrar dois seguranças. Aqui tá. Tá merda, né? Você não pode ir com a gente? Pô, eu vou ver operações especiais agora, né? Mas se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui, apostos. E você? Tá tranquilo? Ah, tu sabe que pode ficar frente a frente com um soldado, né? E dessa vez, tu vai negociar? Não! 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 Lu, não sei se vou conseguir passar na sua casa amanhã cedo, cara. Mas eu te ligo, tá bom? Um beijo! O senhor pra cama! Já? Amanhã tem aula, filho. Vai pra cama, vai. Mãe... Meu pai era um cara ruim. Por que essa pergunta agora, Cavi? Você não gosta de falar dele. Eu já te falei que quando você ficar mais velho, a gente conversa. Você já disse isso. E todo ano eu tô mais velho, a gente nunca fala dele. Meu filho, olha só. Eu sou o seu pai. Tá. É a gente junto contra o mundo todo. Agora vamos pra cama, vai. Agora vamos pra cama, vai. Eu sou o seu presente, Márcio. Meu presente? Não tá bobo não, hein, moleque. Tem um presente sim aqui pra você. Ó... São Jorge. Pra te dar proteção. Tá? Tá? Às tarde eu passo lá e acerto as quentinhas com a sua mãe. Guilherme pra casa, hein? Chegaram na Alemanha. Chegaram na Alemanha. Tá aqui. Machado. Você tem que pegar uma direita e seguir reto em direção ao areal. Copiou? Copiado, Amanda. Copiou. Copiou. Machado. Fala, Amanda, na escuta. E aí, cara? Como é que estão as coisas? Opa. O que que foi isso? Tirando o fato de que eu vou prender aquele psicopata, né? Acompanhando o maluco do Ciro com uma novata. Sente que tá um calô, filha da puta. O Chess, tá tudo bem tranquilo mesmo. Machado, a Fritas não é uma novata qualquer. Só falta dizer que não tá um calô, filha da puta. Manda essa porra, acima esse carro. Bora, mano. Tá nervosa? Tô na primeira missão, né? Tá com a cara de nervosa do caralho. Relaxa que tá comigo, que tá com Deus. Aproveita e aprende alguma coisa hoje. Machado. Qual a situação, Machado? Na escola eu tinha um amigo que se chamava Paulinho. Mas todo mundo chamava ele de Menarca. Saca o que é Menarca? É o primeiro fluxo menstrual da mulher. Quando o Paulinho ficava nervoso, ele sangrava pelo nariz. Quero ver se o bicho pegar, você vai meter essa esperteza. Pai, olha só. Portanto. Uma boa sua vida. Costa do Sul. Partido. Seu bicho é um teatro. Eu vou perceber que é um homem de forma de alerta e ver se você quer sabe. A minha mansória é uma linha do trabalho. Eu quero ver se maelha. Quando por aqui, o tempo é um dia e a minha mansão para o país. Eu quero ver se você quer ver se você quer ver se você quer ver se você quer. Eu quero ver se você quer ver se você quer ver se você quer ver se você ver se você quer. Boa tarde. Licença. Tá aqui. Que isso? Fiz um ratatá lá com o pessoal da unidade. Sei que não é tudo, mas já é alguma coisa. Eu prometi pro Cavi que ia te pagar hoje. Cavi. Tá aí. Acabou de comer já? Vai acabar o almoço, vai. Senta lá. Que isso? Só, Bento, vou te pedir pra tu não fazer mais isso não, cara. Isso aqui, eu achei que depois do que a gente viveu a gente pudesse acertar. Não tem a gente não, cara. Qual foi? Depois daquela noite que a gente viveu. Só, Bento, a gente deu uns beijos, a gente ficou junto, foi gostoso, mas... Qual foi pra querer casar agora? Quem tá falando em casar aqui? Hã? Quero isso não. Isso o quê? Essa intimidade toda aí com o Cavi. Beleza. Mas só, Bento, a gente não é namorado, tá? Esse sonho de me proteger, querendo ser meu herói... Eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi. Não tô precisando disso, tá? Tá. Ok, leva isso daqui, não quero isso daqui, não. Não, 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 isso é presente, Mariana, isso é presente. Esse presente é pra dar proteção. Cavi, vai usar teu presente, tá? Tá. Ah, como tudo, hein? Tá certo. Tchau. Boa tarde, Mariana. E aí, ó, sempre é uma casa dela. 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 E aí, equipe? Estamos? Quase lá. Machado, antes de agir, me passa toda a situação. Estamos entrando. Ótimo, Machado. Eles vão entrar. Eu quero ficar informado a todo momento, ok? Shhh. É pra lá. É pra você limpa essa porra, tá ouvindo? E aí, ó, eu tenho um óptimo. O que é isso? 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 Qual é o teu nome? Vitória? Vitória? Vitória, tem mais alguém aqui na tua casa? Não adianta você ser cristão e votar em candidato comunista. Você vai matar meu pai? Vitória. Vitória é uma colher de particular? Uma boa. Ele é inteligente. Muito, né? Eu acho melhor pra mim. Polícia! Polícia! Para, para! Medim! Fiz bolagem! Cadê minha filha? Cadê minha filha, porra? Eu tenho dinheiro, quer te honrar? Sala aí! Pola a cabeça! Fiz bolagem, cara! Chão! Mão na cabeça! Para, mão na cabeça! Vira! Vira! Prendemos o soldado. Sem tiro. Me empurro! Prendemos, meu filho! Estamos descendo. Tchau! Vamos lá, gente! Alves, o Parnal voltou para o Alemão. Vamos chamar o reforço, vai dar merda essa porra. Foda-se, Bento. Tu parece pastor, caralho. Deixa esses filhos da puta se foderem, deixa eles se matarem, caralho. Ué, Salves. Vamos dar uma volta. Tira o rádio. Deixa o celular aí. A arma também. Segura, segura. Aqui, olha, eu vou para baixo. Bora, rapaz, está de sacanagem, sobe. Parou, parou. Bora, vagabundo. Cabeça para baixo, Ebra. Vai. Solta essa arma aí, porra. Tem noção da merda que vai dar se me passar, Alves? Merda maior vai ser se eu não te passar. Fui mal, cara. O Alves, deixa eu ir embora, cara. Deixa eu seguir meu caminho. Nem sei porque te mandaram me matar, cara. Te deram soldado, segue seu caminho. Caralho, está entendendo, não, porra. Só quero soldado. O soldado vai descer com a gente, irmão. Alves, estou ligado que tu nunca matou ninguém, cara. Alves, não é de pé. Não é de pé. Vou morrer por causa de vagabundo, não, Machado. Segura, Ciro. Segura. Levanta o soldado. Foda-se, levanta. Machado! Segura, Ciro. Levanta, caralho. Vou entregar o soldado. Ciro, não. Bora, porra. Bora, nós vai atirar, hein? É do pornaldo, machado, machado. Caralho, porra. Ciro, machado. Toca, machado. É, vai atrás. E aí, vai, vai, vai. O que é isso? Olha como você tá, olha como o bairro. Masada, a gente tá? Falar! AQUIÇÃO FALANDO 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 Para o bote que eu fuste para o caralho, bote! Morda possível, mãe, porra! Bote na festa vai funcionar, caralho! Ô Ciro, Ciro, treitas! Treitas, alguém, alguém responde, porra! É a câmera de segurança! Ciro, mãe, porra! Porra! Ciro, ciro, ciro! Tá rara de novo! Eles estão voltando por dentro! Galiza, rápido! Vai! Machado! Machado! Vai! 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 Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Vai! Vem! 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 Vai! Vai! Higher, vier, vier! Vamos! Vai acertar o bim, menor! Acertaram o bim! Vou見! Fecha de trás, porra. Fecha atrás! Fácil, fácil! Beco! Filha da puta! Vai, vai, vai! Beco! Vai, porra! Vem, perda! Vai, perda! Vem, perda! Para, porra! Para, porra! Para, porra! Vai, vai, vai! Você me segue! Mô, tá quente, hein, Mô? Olha... Eu não tô entendendo nada. A gente vai amanhã pra casa da minha irmã. Você quer vir junto? Não, não tem nada de novo nisso, não. Vou ficar. Você que sabe. Obrigada, amiga. Toma cuidado, amiga. Você que cuida. Eu vou dar isso que o cabelo tá sozinho. Para, porra! 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 Não vai ter nenhum vídeo! Quer entra aí, André! Porra! Para, vai, vai! Para, vai, vai! Para, vai! Padrão, tá na área! Marulica do satélite, porra! Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não tem ninguém. Caralho. Amanda, eu acho que... Liga pro Peter, rápido. Não, checa a escuta do Pornal. Porra, é pra fazer o que primeiro? Deixa que eu faço, Mário. Caralho, tu sabe a minha senha, pô. Peter? Pô, mãe, tava passando de fase. Deixa a mãe respirar um pouco, Cavi. Deixa o silêncio entrar, vai? Amanda! Machado! 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 A bolsa da sorte! Machado! A minha mulher e minha filha ficaram e o Parnão vai pra lá. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a possibilidade é sua. Falando aí, porra! Falando o que? Nem animal! Tu tem direito a ter família, porra! Está nessa por tua causa! Ciro! Animal! Tu não tem direito a ter família, porra! Assalta a porra! Olha pra mim, caralho! Filha da puta! Cheio de bandido de volta, porra! Fecha a fila! Fecha a fila! Puxa! 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 Atende! Atende, Machado! Atende, porra! Guarda! Vai! Fecha a janela! långa! Cat? Perceiro, vai!" Para onde a gente está indo? Pegar a principal! Que principal? Atende, cê no fim! Puxa! Não, 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 não. Caralho! Porra! Faz um cheiro! Já faz isso aqui. Teu merda, Amanda. Nada que a gente não possa resolver delimato. Mas não tem a gente. O que tá na reta, não é? É o meu! O Pela... Horas de pau dentro! Eu tô informante. Lê PM, né? Talvez morto. Vai, caralho! Onde é que a equipe tá agora? A gente tem um ponto onde eles largaram o picape. Agora a gente tem que ligar pro Peter. Montar rápido uma equipe de resgate da operações especiais. Peraí, peraí, peraí. Você realmente tá sugerindo que a gente envolva operações especiais pra recuperar a equipe que você perdeu? Seja como for, delegado. Eu tenho que tirar minha equipe de lá. Amanda. A gente trabalha no térreo. Quanto mais alto aqui no prédio, melhor a vista. E esse problema tá bem acima da tua cabeça. Agora me dá licença que eu vou tentar resolver essa cagada. Antes que ela se espalhe ainda mais. Faça agora, Amanda. Perdeu, perdeu! Parede! Parede, porra! Sem gracinha! Bora! Que isso, irmão? Cala a boca, porra! Seu trabalhador... Não tem nada de movimento, porra. O cara é pai de família, Ciro. Cala a boca! Eu não perguntei nada! Não tem nada de movimento. Opa! Não, vai, vai! Vai, vai, vaza! Vai, tô falando! Vai! Vai, vai! Vai, vai, doce hora na rua. O cara mostrou a carteira, porra! Foda de carteira! Bandido também tem carteira! Viva! 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 Parou, 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 parou! 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 A senhora tá sozinha aí? Tá? A gente vai ter que entrar aí, viu? Dona... Ivone. Isso. Dona Ivone. A gente vai ter que entrar, viu, dona Ivone? Só que eu estava indo pro meu trabalho. É, mas a senhora vai chegar atrasada no seu trabalho hoje, viu? Então, vou pedir pra senhora abrir a porta, por gentileza, e colaborar com a polícia, por favor. Abre a porta, faz. Mais de gentileza. Abre a porta, por favor. Vem, 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 vem! Desença, tia. Bora. Gente, não vai demorar. Não vai demorar. Corapê! É pra ficar empocado! Não importa, cara! Se tá na pista, tá na guerra! Valeu, Russão. Certo. Vai, tamo junto. Corador! É pra ficar empocado! É só ficar dentro de casa que tá tudo certo! Corador! Levanta, filha da puta, levanta! É essa? Levanta, filha da puta, vagabundo. Bora! É essa, bebê! Filha da puta! Por que vocês querem cobrir? Por que vocês estão atrás de mim nessa porra? Tomar no cu! Coa azul do caralho! Não, não! Próximo é na tua cara! Fala, filha da puta! Bora! Minha perna, porra! Fala! Parnal mandou matar todo mundo, porra! É pra matar soldado, família! Quem tiver na pista! Quem tiver na porra dessa guerra, caralho! Cês foram se meter nisso por quê? Pela boca, caralho! É pela boca de fumo, porra! Em geral, Parnal falando, tudo dominado. Tamo na caça do cu azul. Vão lá na caça da namoradinha. Ela vai morrer, seu merda! Vai, Mariana! Ué, Mariana! Ué, Mariana! Ué, Mariana! Abre essa porra! O que vocês querem? Abre essa porra, mano! Não pode ficar, caralho! Cês querem o caralho, porra! Vai, sai, sai! Vai, vai, vai! Cadê o cu azul? Fala, cadê o cu azul? Fala, porra! Cadê o Bento, Mariana? Fala! Eu vou contar até 13, caralho! Fala, porra! Não! Não, retira! Porra, meu filho! Brota! Porra! Onde tá teu macho? Não tenho macho porra nenhuma, caralho! Pega a visão. Tamo na caça do cu azul. Tu tá na sorte que o patrão considera a cria do playboy. Senão a gente passava você só na trairagem. Merda! Fica na contenção aí, Jorginho! Segura essa porra! Quietinha, quietinha. Tá suave, tá, pai? Vai, deixa alguém na porta aí pra ver se aquele cuzão vai voltar. Tá limpo aqui em cima. Tá limpo aqui em cima, né? Tá limpo aqui em cima. Não, não, não. Não. Não, não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou abrigando vocês. Opa! Parou aí! Parou aí, porra! Parou aí! Eu estou na minha casa. Peraí, peraí, deixa que eu pego. Seu amigo está ferido. Logo, logo vai infeccionar. Eu não dou uma hora pra começar a febre. Como é que a senhora tem certeza? Nem toda mulher negra vestida de branco é vendedora de cuscuz. Ela é enfermeira. Eu não podia ser médica, né? Calma que eu já vou cuidar disso. Posso? A dona é amiguinha do bandido aqui? Sou amiga de quase todo mundo aqui. Conheci o Playboy. Soldado, Parnal. Com certeza que eu conheço também esses que estão vindo aí. Vacinei metade dos meninos desse morro. E muitos deles entrarem nessa vida. entrarem e saírem. Uns pela igreja e outros pela bala da polícia. Ainda bem que passou de raspão. Teve sorte, hein, rapaz? Será que a senhora não tem um remédio... Um remédio forte pra dor que nem esse aqui, ó? Claro que não. Mas eu tenho um outro que pode aliviar a dor. Por um tempo. Quem é esse rapaz ali na foto? Meu filho. O menino não vai chegar de surpresa aqui? Não. Eu vou no banheiro. Tá curioso por que ele não volta? Pergunta pra polícia. Ó. Comenta aí. A Secretaria de Segurança confirma que duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram feridas em um tiroteio entre traficantes no complexo do Alemão. As imagens mostram quando o grupo do traficante Parnal passa atirando pelas ruas do Alemão. Como é essa? Bando de traíra. Me abandonaram e estão com o Parnal agora. Como é que é? Já falei, porra. Vem com esse bando de vendido aí. Que que cê tá falando? Toma três comprimidos. Vai aliviar. Tô falando que essa era minha tropa, porra. Mas agora eles estão fechando com o cuzão do Parnal. Solta ele. Pra quê? Solta ele. Pra quê? Solta ele, pô! Machado, e aí? Vamos, solta ele, cara! Machado! Solta ele! Ó! Solta ele! Solta ele! Machado! Você conseguiu localizar o Machado? Estão intocados numa casa do Alemão. E? Então pega a tua equipe e tira eles de lá, Pitta. Mas sem dar um tiro, Pitta. Sem guerra, Pitta. Cê tá me ouvindo? Eu sou o Noval. Eu me entendo com ele. Essa operação é minha, Pitta. Nem que seja a última. Nem que seja a última. Eu nem sabia o que a gente tava indo te pegar. Pala, caralho! Pala, porra! Como é que o Parnal sabia da operação? O que que o Parnal tá fazendo no morro, porra? Se a gente se fuder, eu vou te levar junto! Tá ouvindo? Se alguém dessa igreja... Nesse lugar... Suba pela sua frente! Sai daqui pra endemoniado! Endemoniado e coerente! Diga a atenção. Olha que Deus levante o mundo! É na faculdade essa foto? A senhora é seu filho. Meu filho morreu quando eu estava indo fazer uma prova. Sinto muito. Sempre tive medo de perder meu filho pro tráfico. Acabei perdendo pra polícia. Não. Machado. Você tá no comando, mas se você não fizer porra nenhuma, eu vou lá e vou agarrar esse animal. Como é que a gente sai daqui? Hoje tem um novo paradigma nessa nação. Deus vai lhe dar sorte desse povo. A miséria... Calma. Pessoas32... A que são, cara, acontece! Todo mundo tem uma palavra. Deve Не eat... Não tanto tempo 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 tempo? Depois que eles chegoem ao nosso corpo tempo 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 tempo? Vem. Vem. Esculacha mais. Vagabundo não tem formação nenhuma. Metia logo um alto de resistência. Foda-se. Faz isso, que eu peço a mim de estranha, só fechar... Mimimi, mimimi de direitos humanos. Vai ficar de cabacice pra cima de mim, agora? Mimimi esse nariz se porta como policial de verdade. É tu fedendo a leite que vai me ensinar a ser policial agora. Tudo que você fez pra estar na polícia, eu fiz também. E respeita, garoto. Você não lembra mesmo de mim? Quer ver a minha? Te mostro. Essa catriz é bem mais feia que a toa com a Azor. Há nove anos. Você me deu isso de presente. Mais cinco centímetros. Cinco centímetros. Eu tinha morrido. É a vingança que tu quer? Hein? Isso aqui é pra mostrar que se eu quisesse eu tinha matado você várias vezes. Só que eu nunca fiz. Da última vez. Não sei se você lembra. Eu te disse que a tua melhor chance era comigo. Tô aqui pra dizer a mesma coisa agora. A tua melhor chance, meu irmão. Comigo. Vamos jogar limpo? Quem te vendeu? Eu faço trabalho agora, porra. Que eu ganho em troca. Eu posso tirar sua família daqui. Toma, meu filho. Vai guardando suas coisas, ó. Que a gente precisa sair fora do alemão. Pra onde? Não sei. No caminho a gente decide. Põe aí dentro. Tem que ver o que aconteceu com a nossa casa. Olha só, eu também não queria sair fora. Mas a gente precisa se proteger, tá? Só por hoje. Vita. Trabalha limpo. A casa tem duas entradas. Uma pela frente e outra por cima. A equipe se divide. É entrar, tirar o pessoal e levar até o ponto de extração. É simples. Positivo, comando. Mais 30 minutos até o Peter chegar neles. Deixa eu sair. Aí, morador! É pra ficar em seu quadro, hein? Não é o seu quadro, né? Não é na rua! Nada aqui, hein? Você tem que comprovar tudo o que você falou. Pra foder logo com esse esquema. Agora? Eu te dou nome, foto, endereço. Eu dou da testemunha. Só que a gente tem que fechar uma coisa aqui na palavra. Você vai tirar minha mulher e minha filha desse morro. Gosto que custar. Porra é essa, Machado? Nosso amigo aqui. Resolveu cooperar. Porra! Ô! Não corre! Volta aqui, porra! Caralho! Perto de mim, vem. Mariana! Pedro! Você tá maluco? Parece que tu não sabe onde é que tu tá pra chegar desse jeito, cara! Eu só precisava saber como é que vocês estavam. Já te falei que a gente não precisa, Pedro. Se toca! Vem, filho. Corre! O que que o Peter tá fazendo com a equipe lá no Alemão? Calma que tá tudo certo. Eles estão a poucos metros de chegar na equipe. Mandar, dá uma olhada nisso. Chegou numa das delegacias através da equipe do Peter. O que que é isso? Tá um play. Vai. Olha só, papo reto. Tomar lá da cá fácil. Vocês me entregam o Zé Ruela do soldado e a gente libera o pessoal aqui, ó. Se não entregar, ela morre. Se tentar entrar, ela morre também. Só queria apagar o soldado. Vocês resolveram se meter? Se não entregar, eu vou deixar os corpos na frente da casa do governador. Papo tá dado. O governador manda negociar. Você entendeu o tamanho da confusão, Amanda? Você me desobedeceu. Mandou todo mundo ali. Espera aí, Amanda! Amanda! O que é que você está falando? Você volta aqui, Amanda! Sou de laje! Peter, não escuta! Olha só, cara, mudança de planos. Senhor! Aqui está meu céu! Um cara simples! Com defeitos! Com limitações! Mas tu... O que que é isso? Abra aí! As outras coisas que ninguém acredita! Você ia estar ligado já, Tia Gloria. Pensa, tia. Fala, filho. A gente tá procurando os policia... e um vagabundo. Tu não viu nada, não? Você acha que eu vou pôr a cara na porta com vocês trocando tiro aí fora? Falaram que viram os velhos me descendo aqui pelo beco. Que tava vindo uma gritaria daqui da tua casa. É a TV. Esse povo fala demais. Certo. Se isso incomora, só dê uma olhadinha. Aqui em casa, não. Preciso dar um confere, tia. Eles podem ter entrado aí e tu nem viu. Aqui em casa vocês não entram. Enquanto estiverem com essas armas, metido nisso. Pô, tia Ivone, aí a senhora me complica, hein? Então me mata, Rubens. Tu não é homem pra isso? Deixa, Binho. Qual é a miçanga? Eu falei pra deixar quieto, porra. Aqui em casa ninguém entra. Assim como não entrou o policial nenhum. Tá bom, tia. E aí, tia? Qual foi desse celular nessa hora da noite? Por que que meu celular não pode tocar nessa hora? Eu tô velha, mas não tô morta. Vambora, Binho. Obrigada. Obrigada pelo quê? Eles vão voltar. Me empresta o celular. Meu celular ficou pra trás, cara. Pra quem que tá ligando uma hora dessas? Você se meteu numa parada que não era da sua conta, cara. Valeu, Bento. Porra. Eu tô atrás de você, cara. Esse jeito você só coloca a gente em risco. Preciso completar minha missão, Mariana. Que porra de missão, Bento. Amanda, cadê você, porra? Cadê você, o pita? Tá ali, por lá atrás. Machado. Amanda. Amanda, cadê o pita, porra? A chapa tá esquentando por aqui, tá ouvindo? Machado, mudança de planos. A gente recebeu uma mensagem do Parnão. Como assim? Que mensagem? Ele tá com a mulher e a filha do soldado, que é uma troca. É a única maneira de vocês saírem daí em segurança. Essa operação ainda pode acabar de forma limpa. Sem jeito. Não tem nada de limpo. O soldado, ele tá querendo falar. Ele quer entregar todo mundo, quer abrir o bico. A gente vai entender o que aconteceu aqui. Não. Eu vou mandar pra você, por mensagem, as coordenadas do local de troca. O pita tá a caminho, tá? Pra te dar um apoio. A gente vai ter que negociar. Porra, Amanda, não vim até aqui pra sair sem nada. A gente foi ousado pra chegar até o soldado. E agora o cara vai falar quem tá por trás disso. Machado, você não tá me entendendo. Eu não posso não negociar. Mas escuta aqui. O soldado me contou. Pita? Aqui ele tá sem dinheiro nenhum. Ele e o Parnão, os dois tão validos. Não tem como continuar essa guerra. Ou seja, pra ter se movimentado daqui, tem dinheiro de fora da favela. Vai morrer! Machado. Machado? Tá. Tá ok, Pita. Amanda, era o Pita. Ele encontrou o Bento. A gente precisa cancelar essa troca pra não ter intenção de deixar ninguém vivo, não. Pita, não escuta. A gente vai ter que improvisar. Copia. Positivo. Qual é a ordem, Amanda? Desculpa. Que desculpa, Bento? Tu sabe do inferno que eu vivi por causa do Playboy, cara. Mariana, só tô fazendo a coisa certa. Tava de certo, Bento. Tu é um bucha, cara. Tu vai perder. Realmente pra mim, tu tava querendo bancar um herói. Tá certo. Tu sabe chegar no esconderijo do Parnão? Ótimo. Leva ela e o garoto pra central. Que história é essa? É a ordem da delegada, Amanda. Não, não vou pra porra de delegacia coisa nenhuma. Pode falar pra mão. Mariana, vocês vão estar mais seguros lá. Nessa porra de cidade, quem é que tá seguro, Bento? Se liga. Você tá sob o custódio, a Norte Express. Quem vai proteger a gente? Você é polícia ruim. Você é polícia ruim. Você é polícia ruim. Você é polícia ruim. Vamos ver, a gente tem que encontrar o machado. Vamos ver, a gente tem que encontrar o machado. Tá vivo? Por enquanto. Aê, miçanga. Vamos perder tempo com a tia, não. Vamos atrás do escorazão. Vamos atrás do escorazão. Capita. Dá uma nem porra. Fala alguma coisa, caralho. O machado, vamos voltar. Vamos levar o cara ali. Ali onde? Tem uma farmácia final da rua. Espera. Tem uma farmácia final da rua. Énimo. Não, nem peguei-a. Para. Ou menos. Espera queira. Vamos. Toma. Toma. Me escuta, Toma. A tua melhor chance que é comigo. Confia. Descobre o que tem nesse celular que o pai não mandou. Procura o que? Sei lá. Tentando entender como é que o Parnal ficou sabendo da operação. Vê pra mim. Me mantém informada, Mário. Isso acontece pra minha mulher. É. Minha cicatriz. Doze dias quase morrendo. Se não fosse playboy a minha mãe... Sabe como é, né? Minha função não tem plano de saúde. Um dia você é dono do morro e no outro... Por que que lhe chamam de soldado? O geral acho que foi por conta do tráfico. Mas na real queria servir o exército. Só que a asma não deixou. Quem diria, né? Pois é. Queria ser capitão. Soava bem. Capitão Gustavo. Mas agora... Eu só quero saber da minha família. E da minha filha. Parnal tá com a sua família. Como é que é? Parnal tá com a sua família. Ausíl. Vou meter o pé daqui. Nem que eu desça atirando. Se o Machado quiser ficar aqui... Namorando bandido, namorando marginal, ele que se foda. A gente tá fudido. Os caras esqueceram a gente. Para de falar merda. A gente tá sozinho, porra! Novata! Eu compro ordens. Morta, tu não vai cumprir porra nenhuma. Vem, porra! A gente não vai a lugar nenhum, porra! Não fomos pra lugar nenhum! Deixa eu falar com ele, porra! Eu conheço o Arnaldo! Quem dá ordem aqui sua pode dar um passo pra trás agora. Faz o teu que eu faço, meu porra! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Não, não, não! Bota a cara, vagabundo! Bota a cara! Bota! Bota, olha pra mim! Vai se acostumar, bora! Aê! Vai! Vou pegar aquele cara! Vem cá. Sai, sai. Vai, vai, vai. Quieta, 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 quieta. A gente tá passando. Vamos na cabeça. Sem gracinha, sem gracinha! Tem alguma saída nessa casa? Pelos fundos. Tem mais alguém aí? Fala! Fala, tem mais alguém aí? Não tem, não tem! Não tem, não tem! Fala, caralho! Meu filho, meu filho! Meu filho, meu filho! Meu filho, meu filho! Você matou o ganchinho! Que? Que puta! Assassina! Que todo mundo deu no dia! Que puta! Que puta! Que puta porra! Calma! 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 Calma a boca! Calma a boca agora! Abaixa! Sai! Calma a porra agora! Que puta porra roda assim! Amada! Acho que você tem razão! Fala! Esse celular é novo! Pelo IMI, rastreei e foi comprado na zona sul! Sim, mas alguém do Parnal pode ter comprado! Claro que sim! Claro que sim! Então fui e verifiquei as antenas! Esse celular rodou por lugares como Copacabana, Leblon! E tem uns quatro dias que ele tá parado aqui na central! Peraí, então... Peraí, então... Se esse vídeo foi gravado hoje... Esse celular nunca teve na Alemã, Amaro! Alguém aqui de dentro tá se comunicando com ele! Anda, Ciro! Eu mandei a localização pro Machado! Vem! Ciro! Bora, Ciro! Ciro, bora! Bora! Olha a cara velha! A gente vai sair daqui! Agora você não vai sair mais atirando em ninguém, ouviu? Meu, seu merda! Anda! Anda, seu merda! Olha, seu merda! Tinha um bebê! É culpa sua! É a sua culpa! É pra policia acha que nem você que a gente fica sendo chamado de covarde, seu merda! Você não vai sair daqui! Freitas! 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 Merda! A gente volta com a equipe! Não vou deixar ele aqui! A gente volta com a equipe! A gente tem que encontrar o Parnal. Freitas! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Como é que tá a operação de resgate da família do soldado? Tá em andamento. Como você sempre fala, Amanda, a prioridade vão ser sempre as pessoas inocentes. Bom, a gente recebeu a informação de que o Parnal tava falido. Ele não tinha condições de comandar uma tomada como a de hoje. A gente sabe que as facções tão em guerra, sim. O alemão continua sendo um ótimo ponto de comércio. Mas isso, essa relação entre o soldado e o Parnal, tava diminuindo há muito tempo. Nenhum dos dois tinha mais interesse nessa guerra, Samara. Você tá querendo chegar com isso, Amanda? Uma possibilidade de uma terceira via. Terceira via? É. Afinal de contas, a gente sabe. É muito mais fácil comprar um traficante do que bater de frente, entrar em guerra com um crime organizado. Então o Parnal seria tipo um empregado? Já conheço o mercado. Não, não teria tanto, Amanda. Mas quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Onde é que você encontrou mesmo esse celular? Eu já disse, Amanda. Chegou na delegacia. Ninguém liu esse celular. Nem aqui na delegacia tem registro da chegada desse telefone. E tem outra coisa. Esse vídeo do Parnal só pode estar aqui se ele o enviou pessoalmente pra esse telefone. Esse celular tá parado aqui na delegacia há quatro dias, Sandoval. Ou seja... Vamos falar, Samara, agora? Vamos lá. Confiando, Clara. É pela minha família. Vamos lá. Não? Vamos embora da brincadeira, cachorrada! O que a gente ganha com o Parnal, Sandoval? O que aconteceu com o Parnal, Sandoval? Comigo. Não aconteceu nada. Eu só acho que finalmente chegou ao posto de comando quem sempre deveria estar lá. O alemão é do Parnal, Amanda. Por que você ajudou ele? Ajudei quem? Olha, Amanda, se eu soubesse do que você tá falando, se eu soubesse, eu arriscaria dizer o seguinte. O soldado é um caos. Já o Parnal é um gerente bem mais fácil de superar. A gente conseguiu pegar o soldado sem dar um tiro, se quer. Mas pra que nenhum tiro, Amanda? Olha, mas existe uma nova ordem. É só daí que vem a paz. Paz pra quem, Sandoval? Pra quem importa, porra. O Parnal é futuro. Ele é um profissional. Eu devia te levar preso daqui. Levar preso? Tá bom, Amanda. Dá licença, tá? Sandoval. Ai, caralho. O que que foi, Amanda? Fala com quem você tiver que falar. Pra que eles estejam a salvo. Eu não tenho esse controle. Eu quero tirar a minha equipe de lá. Eu quero o soldado preso. Meu período na polícia chegou ao fim. Pelo menos com isso, a delegada vai ficar feliz. Não vai? Salva a minha equipe. Senão a imprensa vai ficar sabendo. Olha só, Amanda. Eu soube que você quer fazer uma troca. Quando tu quiser, porra. Bota a cara aí, alemão. Qual é a garantia que eu tenho que eu deixo o soldado aqui e parto tranquilo? Sou um homem de negócio, porra. É, eu tô vendo. Já tomou conta do complexo, né? Acabou com a concorrência. Vamos fazer o seguinte. Eu vou levar o soldado preso. Ele não vai mais dar problema. Não vai ser mais trabalho pra vocês. Eu não tenho problema nenhum com o soldado, não, porra. Meus parceiros aqui não querem dar brecha pra concorrência. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Libera a família dele primeiro. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Segura. Não marca balão com isso? Filha, vai ali com a moça, vai. Vai. Solta ela e ele vai. Vem. Vem. Deixa vir. Perdeu, Parnal? A casa caiu. É só olhar em volta. Tem um fuzil pra cada um de vocês, mas não vai ter tiro não. Viu? Eu quero todo mundo baixando a arma devagar. Vamos baixar a arma devagar que não vai ter tiro não. Tá todo mundo dominado. Bora. Segura. 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 Ninguém atira no meu comando. Perdeu, porra. É aqui que é festa, chefia. Eu te falei que eu era um homem de negócio, alemão. Tá achando que tem otário aqui, Parnal? Segura. Segura. Fala. Segura. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente decidiu voltar. Pro alemão, Mari? Complexo é a nossa casa, Amanda. Sabe, pode ficar mais tempo lá em casa, se precisar. Mais seguro, sei lá. Até a poeira baixar. Vai baixar nunca, não. Então você vai me prometer, vai me ligar, se precisar de mim. Kavi precisa entender de onde é que ele vem, por isso que eu quero voltar. A wolf, wolf, wolf person. Tchau, tchau. 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 Obrigado.